Misericórdia Ó Senhor, porque pecão Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Misericórdia, ó Senhor, porque pecão Misericórdia, ó Senhor, porque pecão Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós, e eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Misericórdia, ó Senhor, porque pecão Misericórdia, ó Senhor, porque pecão Mostrae assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazer Vem de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador minha mãe me concebeu Misericórdia, ó Senhor, porque você vai me Findá o lugar onde se pode Fazer-me ouvir cantos de festa e de alegria Resultarão estes meus ossos que esmagaste Desviar o vosso olhar dos meus pecados E apagar todas as minhas transgressões Misericórdia, ó Senhor, porque pecanam 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 Misericórdia, ó Senhor, porque pecanam